Então fala ai galera, beleza? Aqui quem fala é o Marito E... É... É... Vídeo de ter... É... Terror... Terror... Porque alguém não quis gravar comigo E eu vou gravar sozinho esse jogo Nossa, mano Eu não quero jogar isso Pelo amor de... Vai, vamos no helicóptero Só no helicóptero Vamos ver o que que tem aqui Eu tenho que achar uma sopinha Sopinha Aqui não tem nada Então já vamos voltar Porque o bagulho é louco O bagulho é tenso Mano, eu tô muito cagada, eu tô muito cagada Aqui, ó, uma sopa Achei Falta nove Não faz barulho, não Não, sem barulho Aqui, mais uma sopinha O negócio é ficar girando Porque se aparecer algum bicho atrás de mim Eu já corro E, é, tenho certeza que eu vou tomar um cagaço Por favor, não aparece nada Não aparece nada Não aparece nada Não aparece nada Não, 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 não Não, não Aqui, uma sopinha Achei E, sopa Ah, tem como correr Não Só agora que eu fui perceber que tem como correr Ah, então é bem melhor Olha só Tá, nessas escadas não Aqui Uma sopa Falta seis Seis Aqui, ó Uma sopa Falta cinco Aqui, mais uma Vai Ah, não tem nada nesse jogo, não Nada que vai me assustar Sim Vamos, jogo Me assusta pro vídeo ficar interessante Não, não Não Ah, que susto, velho Nossa Oh, na moral Agora eu me caguei todo Cadê ele? Vamos Aparece aí, vai Aparece Aparece aí Ah, não vai aparecer, né, trouxa Vou ficar aqui Eu não saio mais daqui Eu Não Chega, não vou Não vou gravar isso Não Meu Deus Virei tudo aqui Explodiu Ah De onde que eu tive a ideia Ele gravar isso Ai Ah Ele Ah Oxi Oi Ei, bicho Não passa no laser Trouxa Tu não passa Ah Como assim Por que eu morri Começou Beleza Cinco sopa É mais fácil Ou não, né Porque vai demorar Mais pra eu achar Mais uma sopa Mais uma não Primeira Nossa Véi Ai Já Assim De Não 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 É Ah Então Esse foi o vídeo Sério Pelo amor Só deixa o like Ai Se você tá vendo Esse vídeo pela primeira vez Se inscreve Me caguei todo Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E Falou Uau Uau Tchau Tchau Tchau